E aí galera, Tubarão na área, tudo bom pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá sensacional, tá top zero demais, porque você pode ganhar até 9.999 diamantes, isso mesmo, quase 10.000 diamantes, por causa de um, não sei porque que eles não botam 10.000 diamantes, tá galera, bota 9.999, beleza, mas antes de começar aqui ó, vai botando aquele like, se inscreve no canal aí rapaziada, porque o couro vai comer agora que eu vou tá passando as informações pra vocês, eu estou aqui no site Free Fire Club, porque dentro do jogo, eu não tô conseguindo acessar, tá galera? A página desse evento topzera demais, tá? Então eu vou tá explicando pra vocês aqui, que o site tá muito detalhado, tá top demais, tá? Vou tá deixando o link na descrição e os créditos todinho pra ele, beleza? Vocês vão ver aí como é que funciona, tá galera? Aqui tá a imagem aqui, você vai poder ganhar a parada aqui insana, ó, tá vendo aqui ó, você gira e 10, um giro é 10 diamantes, 10 giros, um total de 100 diamantes, aí você vê aqui as paradas aqui ó, clique para resgatar, tá vendo aqui ó, clique para resgatar, tem as numerações aqui em cima aqui ó, tá vendo? Número de giros, é... saldo de diamante, olha isso, 16 mil, beleza, show de bola, vambora aqui ó, aí aqui tá aqui ó, parabéns, tá? Beleza, tá maneiro, beleza, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó, a imagem tá mais curtinha aqui ó, tá mais topzera demais, o evento começou hoje, tá galera? O evento começou hoje, eu vou tá lendo aqui pra vocês, aqui vocês terem uma ideia de como realmente aqui funciona, novo evento Gire Sua Sorte do Free Fire tem 9.999 diamantes como prêmio principal, o novo evento Gire Sua Sorte voltou ao Free Fire e os jogadores poderão ganhar até 9.999 diamantes no jogo e ficará disponível até após atualização, tá? De dezembro agora, tá chegando a atualização aí, tá? Versão OB19, beleza? O evento Gire Sua Sorte traz ainda diversos pacotes de skin como Sombra Branca e a deusa de batalha, tá galera? Como tá aqui embaixo aqui, beleza? Que já havia chegado antes em outros eventos, o prêmio principal é aquela quantidade toda enorme de diamante, né? Para isso os jogadores terão que formar uma sequência de 3 diamantes na roleta, tá? Um em cada espaço, beleza? Olha isso rapaz, se liga na parada aí ó, evento Gire Sua Sorte, beleza? Aqui ó, vai até o dia 15 galera, até o dia 15, tá vendo aqui ó? Começa hoje dia 9, vai até o dia 15, então corre galera, tenta a sorte de vocês, se vocês tiverem um diamantezinho aí Vocês quiserem arriscar, vocês acham que tem sorte? Vai pra dentro, tá galera? A partir de 10, faça o seu pedido, beleza? O evento Gire Sua Sorte começa nesta segunda-feira e se encerrará no próximo domingo, tá? Dia 15, beleza? Aqui tá, beleza? Se liga aqui galera, nessa numeração aqui, aqui ele explica tudinho, tá galera? Aqui ele explica tudinho, beleza? Para ganhar os 9 mil diamantes aí ó, o jogador terá que ficar atento ao número no topo do site do evento Quanto menor ele estiver, o número maior serão as suas chances de obter o grande prêmio, tá galera? Então aqui ó, quando menor for, mais chance você tem de ganhar Então você tem que se ligar aqui ó, tá vendo que essa daqui tem uma imagem aqui que tá com 90, tá? Mas fique atento, este número muda a todo momento E ganhar o prêmio não será fácil galera, quanto custa aí ó galera Aqui tá dizendo aqui o quanto custa ó Cada giro no evento custa 10 diamantes, enquanto 10 giros valem 100 diamantes É, tinha que ter uma promoçãozinha aí né cara, podia ter uma promoção Acumular 3, 30 e 50 giros, o usuário receberá recompensas de bônus, tá galera? Os jogadores poderão sim ganhar itens repetidos Que irão se transformar em cartões ou em ouro de Free Fire, tá galera? Então fica aí a dica aí pra vocês aí ó, tenta diminuir o... Ficar atento aqui nessa parada aqui, tá? Eu espero que tenham gostado aí, vocês que não conhecem o Tubarão aqui ó Vá botando o like aí, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Marcar aquele sininho e deixa nos comentários aí quem vai tentar a sorte galera Deixa nos comentários, o Tubarão quer saber quem vai tentar a sorte Valeu, boa sorte pra todo mundo aí Espero que um dos nossos inscritos aqui ganhe Deixa aqui nos comentários, tuba ganhei, 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 ganhei Valeu, um abração rapaziada Fui! Valeu! E aí